Vezinho, vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, Mário Flávio já está conosco aqui na bancada, mas antes Mário, vamos chamar aquela reportagem que está todo mundo esperando desde o início da edição do Jornal da Cidade, né? A gente mostrou, falou aqui no início do Jornal, que o ex-prefeito de Caruaru, Neguinho Teixeira, foi preso no fim da manhã de ontem pelos crimes de peculato e improbidade administrativa, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. O repórter Lucas Medeiros acompanhou a prisão e você confere os detalhes agora. Manuel Teixeira de Lima, conhecido como Neguinho Teixeira, chegou por volta de uma da tarde na delegacia de plantão de Caruaru. Sozinho e tranquilo, o ex-prefeito aguardava o advogado de defesa. Equipes da Malhas da Lei e da Polícia Militar estavam procurando pelo ex-prefeito de Caruaru desde o dia 23 de janeiro, quando a justiça determinou a prisão de Neguinho. O ex-político foi preso quando chegava na casa de um irmão no bairro do Salgado, em Caruaru. De acordo com a Polícia Civil, Manuel Teixeira foi preso após 14 anos da condenação. Na época, ele recebeu a pena de 21 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão pelos crimes de desvio de dinheiro e improbidade administrativa. A condenação do ex-prefeito é de 2009, mas de acordo com a justiça, os crimes foram cometidos em 2007, quando ainda era presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru. Neguinho foi condenado 24 vezes pelo crime de desvio de dinheiro. O advogado responsável pela defesa do ex-político, Cláudio Cumaru, chegou à delegacia cerca de uma hora depois da prisão. Após conversar com o cliente, Cumaru falou com a imprensa e afirmou que não sabia o motivo da prisão. Nem ele está sabendo qual é a bronca, nem tampouco eu. Então, amanhã pela manhã é que nós vamos saber, evidentemente, o que está acontecendo, porque nós não temos acesso aos autos, porque o fórum fechou uma hora da tarde e só amanhã, a partir das 7 horas da manhã, que a gente vai ter conhecimento do que realmente aconteceu e do que realmente se trata esse mandado de prisão. Após duas horas, Neguinho deixou a delegacia para ir ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru e realizar o exame de corpo de delito. Na saída, ele mostrou tranquilidade. Não sabia desse mandado de prisão? Eu sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Está tranquilo, não é? Olha, eu acho que justiça, a gente tem que cumprir determinação da justiça. E a determinação está sendo cumprida? Está sendo cumprida. Você vai tranquilamente realizar exames, passar por audiência de custódia? Sem problema, eu acho que ninguém deve fugir da justiça. A gente tem que ser bem objetivo, bem claro. E a própria justiça também vai se encarregar da gente fazer a nossa defesa. Na sequência, Neguinho afirmou saber o porquê de estar sendo preso, mas não quis entrar em detalhes. Você sabe o motivo da prisão, prefeito? Com certeza sei, só não dá para falar agora. Após passar pelo exame de corpo de delito, o ex-prefeito passou a noite na delegacia. Nesta sexta, às 9 horas da manhã, ele vai passar por audiência de custódia. E na sequência, deve ser encaminhado ao presídio Juiz Plácido de Souza, onde deve cumprir a pena. Tá aí, antes da gente jogar a bola para Mário Flávio comentar, agradecer ao blog Cenário, que cedeu as imagens da chegada do Neguinho Teixeira para a gente. Então, Mário, pegou todo mundo de surpresa nessa prisão ontem. Bom dia. Bom dia, Laís. Vem com o microfone. Bom dia, Mário. Muito obrigada. Bom dia a todos. É, a gente, eu acho que só não pegou o próprio Neguinho Teixeira de surpresa, né? Porque ele disse que já esperava a qualquer momento que esse mandado fosse cumprido. A grosso modo, Laís, pelo que eu apurei aí essa história, foi uma falta de recurso da defesa do ex-prefeito. E aí a decisão, ela entrou no chamado trânsito em julgado na segunda instância. Foi uma decisão em primeira instância e ela foi ratificada pela segunda instância e não houve o recurso. Quando não há o recurso, porque aí a defesa do Neguinho deveria ter recorrido pelo que eu apurei, e isso a gente vai ficar sabendo daqui a pouco melhor na audiência de custódia, que ele não recorreu da decisão. Então, como não houve o recurso ao STJ, que é o órgão de terceira instância, aí a decisão é como se fosse promulgada pela segunda instância, no caso, pelo desembargador, que foi quem ratificou a decisão da juíza Ana Paula. Então, é uma condenação sumária. Não perdeu o prazo de recorrer, não tem mais como recorrer. Então, complicou muito a situação para o ex-prefeito, pelo menos pelo que eu ouvi ontem de alguns especialistas no assunto. Essa condenação não é de ontem, não é há 14 anos, como eu vi algumas pessoas publicarem na internet, ela é uma condenação que foi há 14 anos, e de 21 anos, e alguns meses, e alguns dias. Porque algumas pessoas postaram que era uma condenação há 14 anos, não tem nada a ver. Foi há 14 anos atrás, há 14 anos, se é 14 anos, já é... Seria de 2009 a sentença. E 2009 a sentença, então ele veio recorrendo. Outro dia, eu encontrei o Manuel Teixeira, ele disse que respondia a 13 processos, e já tinha sido absolvido de 11. Tinha dois, que ele estava, um era esse, e tem outro ainda que ele recorre. E uma coisa curiosa, que muita gente não sabe, é que não tem nada a ver com a passagem dele pela prefeitura. Foi uma questão de uma condenação quando ele era presidente da Câmara Municipal. Neguinho não tem processos, por enquanto, assim, que ele seja condenado. Nada pela prefeitura. Toda a bronca dele é na Câmara Municipal. Então, ontem, foi ratificada essa condenação de 2009, que ele vinha recorrendo, e ele vai responder, daqui a pouco, na doença de custódia, acredito eu que ele vá subir para o presídio. Porque, como ele perdeu o prazo recursal, e aí ele vai ter que cumprir o que diz a pena. E esses 14 anos que ele passou, praticamente, em liberdade, que foram todos esses anos, eles não contam, também, na diminuição da pena. Então, ele vai ter que começar a cumprir essa pena. Pelo menos, foi o que uma pessoa, especialista, advogado, me disse ontem, que conhecia o caso bem. A gente vai aguardar só a determinação, aí, da audência de custódia do magistrado, mas a situação complica muito, e é o inferno astral que o Neguinho vive. Vira e mexe, o nome dele aparece. Aparecia nas campanhas, né, quando as pessoas ficavam discutindo com relação à história dele, e agora, né, ele volta a aparecer aí, de novo, no noticiário político e policial também, né. É lamentável para a família dele, né, que vê o filme todo passar novamente, né, nas páginas da polícia e da política, e agora ele vai ter que responder. Acredito eu que essa ação aí é prego batida e ponta virada. Só a juíza, ela condena ele 24 vezes, né, pelo crime. Isso não quer dizer que ele vai ter uma pena de 24 condenações, né, não, ele é uma pena de uma dessas acrescidas de um sexto da pena. Então, por isso que é uma pena de 21 anos. E quando acontece esse tipo de pena, né, para, como é que funciona a lei? Quando a condenação, ela é maior do que 8 anos, ela, é, a pessoa pode responder, é, preso, né, no caso aí. Quando é de 4 a 8, você responde semipresencial, daquela maneira que você vai, passa a semana, né, ou o dia, né, e volta para a cadeia à noite e assinando. E quando é menos de 4 anos, a pessoa presta serviço à comunidade. Agora, nesse caso aí do Neguinho, né, acredito eu, pelo que eu ouvi ontem dos especialistas, isso aqui é uma opinião do que eu ouvi ontem. Claro que o magistrado pode chegar daqui a pouco na audiência de custódia e ter outra decisão. Mas, pelo que eu ouvi ontem, o magistrado apenas vai, nessa audiência de custódia, saber se ele foi bem tratado, se ele foi conduzido da maneira correta pelos policiais. E quando ele responder pelo que ele disse aí na entrevista, aconteceu, né, então ele vai ser encaminhado para a penitenciária para começar a cumprir a pena. E aí, né, vai ser todos os requisitos da justiça. Deve ser pelo menos um terço, né, em reclusão, né, para depois ir progredindo de regime, né, Mário? É, talvez, né, Laís, nas brechas da lei, né, talvez a defesa dele use esse tempo, né, dos 14 anos. Olha, ele já vinha com bom comportamento, morando em Kincariuaru, né, foi achado, embora desde o dia 23 de janeiro, pelo que o Lucas Medeiros apurou aí, que ele vinha sendo procurado e ninguém encontrava, né, mas estava aqui em Caruaru, era um caixão só de encontrá-lo. Enfim, né, movimentou ontem o cenário político, né, aqui de Caruaru e policial também, e agora, né, o Neguinho vai ter mais uma branca para resolver aí na vida dele. Ele é um político que teve tudo para crescer, porque ele saiu de um pequeno comerciante de Sofá, ele, quando começou a carreira de vereador, era neguinho de Sofá, foi eleito vereador, foi reeleito vereador, numa articulação lá com a oposição, virou presidente da Câmara, porque na época o prefeito Tonigia apoiou o Leonardo Chaves e foi dormir com o Leonardo Chaves eleito. No outro dia, os vereadores de oposição se articularam e derrotaram o Leonardo Chaves, ele virou presidente da Câmara, como Caruaru não tinha vice-prefeito, que as pessoas perguntam, o que aconteceu na época que Neguinho virou prefeito? Tonigia era prefeito e o vice-prefeito eleito com ele foi Roberto Liberato, que era deputado de Estado. Roberto Liberato não quis ficar na função de vice-prefeito e voltou para a Assembleia, então a cidade ficou sem vice-prefeito, como acontece hoje aqui em Caruaru, né, Raquel renunciou, Tonigia renunciou para ser candidato a vereador na época, Raquel renunciou para ser governador, hoje Rodrigo Pinheiro, qualquer ausência dele, quem assume a prefeitura é o Bruno Lambretta, que é presidente da Câmara. Então é uma situação igual a que a gente tem hoje. Então, quando Tonigia renunciou para ser candidato a vereador, Neguinho assumiu a prefeitura. Mas, repito, essa condenação dele, as broncas mais pesadas que Neguinho responde, nenhuma é de quando ele passou pela prefeitura, todas são de quando ele foi presidente da Câmara Municipal. Muito bem, Mário, e outro assunto da política é a reunião da governadora Raquel Lira em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai buscar recursos aqui para o nosso estado? Vai, sim, e ela já esteve ontem, né, visitando mais ministros, o ministro Marinho também, outro ministério, também adaptados, e hoje tem uma reunião, participando da reunião do Fórum dos Governadores, que apresentou propostas para o governo federal, e tem hoje esse encontro aí com esse presidente Lula, no qual ela vai pedir as três propostas, né, a conclusão da editora do Agreste, inclusive, os bolsonaristas postam muito que a obra de São Francisco, da transposição, parece que deu uma parada, eles postam isso direto, também a questão do arco metropolitano e a do metrô do Recife. Além de questões de saúde, né, essas são as três pautas que Raquel vai apresentar ao presidente Lula. E a gente repercute amanhã e segunda-feira aqui no Jornal. Perfeito, Mário. Valeu. Obrigado pela participação. 11h, 10h40 eu volto no Manhã na Cidade, e às 11h, no Cidade da Entrevista hoje, recebendo a Rânia Freitas, vereadora de Sanharon. Bacana, bom fim de semana, Mário.